A estrela d'alba no céu desponta E a lua anda tonta com o tamanho esplendor E as pastorinhas pra consono da lua Vão cantando na rua, lendo os versos de amor Linda pastora, morena da cor de uma balena Tu não tem pena de mim que vivo sempre sem o teu amor Linda criança, tu não me sai da lembrança Meu coração não se cansa de sempre em sempre te amar A estrela d'alba no céu desponta E a lua anda tonta com o tamanho esplendor E as pastorinhas pra consono da lua Vão cantando na rua, lendo os versos de amor Linda pastora, morena da cor de uma balena Tu não tem pena de mim que vivo sempre sem o teu amor Linda criança, tu não me sai da lembrança Meu coração não se cansa de sempre em sempre te amar Linda pastora, no céu信ata Tu não tem pena de mim quewię Linda pastora, quer dizer grat misconception Legenda Adriana Zanotto